Pô, Fragoso, porra! Tá gravando, mano! Tá gravando! É! Sem-menos, Ventura! Vinte e oito latinhas de Red Bull, daí ficava tremendo, né? Ontem, tipo, três horas da manhã... Cara, a gente... Aí todo mundo... Se eu não durmo, ninguém dorme! Cara, agora deu uma droga inteira, mano! Pfff! De Biggs? Tchau! Sia e Trina Cocoa, curta! Fim de Fú! Não souかな minha filha, cara! É, vem mesmo... Vá, cê vai! Vá, cê vai! Vá! Vá, tá se cadendo para a �alatura! Vá, vá, vá... Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá, vá... Vá, vá, vá... Vá, vá! Vá, vá, vá... Vá, vá... Vá, vá, vá... Agora eu quero ver os caras se picarem. Esse aí não pode descer, velho. Esse aí não pode descer. Não, não, não. Não, não. Ele é mesmo que ele não põe. Tá com medo, cara. Pega aí pro lado. Não, não. É, tá com medo. É, tá com medo. Bota uma pressão aí. Isso. É, tá com medo. 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 Esse aí, tá com medo. Tem que удар pra frente. Bota, atrasa. Segunda, pirata. Arranha. oi a rampa eles vão se perder, tá rápido pra caralho oi caralho os bichos tinham tudo pra pegar o melhor tempo se não pegaram mesmo assim oi, me ajuda a pegar dois Red Bull ali pra levar pra eles peraí, peraí oi foi lindo oh velho que porrada que eles deram oi oi oi